Votar pra quê? 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 Olá, aqui é Eliana Silva e este é o segundo episódio do podcast Votar Pra Que, uma iniciativa da Redes da Maré. Para saber mais sobre os nossos projetos, segue a gente no arroba Redes da Maré em todas as nossas plataformas digitais. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Aqui, a gente continua a nossa série de cinco episódios para te mostrar que política é importante sim e que faz parte da nossa vida em sociedade. Você sabe o que uma pessoa eleita faz em cada cargo? Neste episódio, vamos falar um pouco sobre a função de cada pessoa em que a gente vota. Vem comigo! Votar pra quê? Votar pra quê? Votar pra quê? Votar pra quê? Como vimos no último episódio, nas eleições de outubro, vamos votar em cinco pessoas. Deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da república. Você sabe a função de cada um desses cargos? Antes de tudo, a gente precisa saber como funciona o sistema político do Brasil. Aqui no Brasil, nosso sistema político se chama presidencialismo. Nesse sistema, temos uma pessoa que lidera o governo, que pode ser a presidenta ou presidente. Essa pessoa é responsável por liderar o poder executivo, aquele que deve executar, colocar em prática as ações do governo. O poder executivo tem função diferente do poder legislativo e do poder judiciário. Mas você sabe o que significa poder executivo, legislativo e judiciário? Dentro do nosso sistema político, esses três poderes existem para que haja um equilíbrio de forças e uma única pessoa não seja responsável pela escolha, o que é melhor para todos nós. Portanto, os três poderes são independentes e cada um serve para uma coisa. Vamos falar primeiro sobre o poder executivo. O poder executivo é responsável pela administração geral do país. Ele controla para onde vai o dinheiro público e executa as leis. Além disso, define as políticas públicas, ou seja, as ações que serão tomadas sobre cada um dos temas que são importantes para a nossa vida, como saúde, educação, emprego, transporte, dentre outros. Na esfera federal, que se refere ao Brasil como um todo, a pessoa que lidera esse poder é a presidente da república, que mora em Brasília, capital do país. Mas cada estado também tem um responsável, que é a governadora ou governador. É o governador ou a governadora quem define quais vão ser as políticas do estado e quanto do dinheiro arrecadado com impostos vai para cada cidade daquele estado. É uma pessoa que está mais perto da nossa vida do que a presidente. Então, o trabalho dela também pode e deve ser acompanhado mais de perto. No Rio de Janeiro, o governador fica no Palácio Guanabara, em Laranjeiras. Também é importante lembrar que os dois cargos, presidente e governador, são eleitos para representar você por quatro anos e que, na falta deles, tem o vice. Se a presidenta ou governadora precisam se afastar por uma viagem de trabalho, doença ou mesmo para concorrer a outra eleição, por exemplo, é o vice quem assume o poder. Mais uma coisa para ficar de olho na hora de escolher, hein? E agora, vamos entender um pouco sobre o poder legislativo? O poder legislativo cria e aprova as leis. Ele também fiscaliza como o poder executivo está colocando na prática as leis. Lá em Brasília, são as pessoas eleitas deputadas federais e senadoras que cuidam disso, no Congresso Nacional. O Congresso Nacional é dividido em duas casas, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Os projetos de lei normalmente começam na Câmara e depois são revisados e aprovados pelo Senado. A cada quatro anos, a gente elege 513 deputadas ou deputados federais para a Câmara. Esse número de vagas é dividido entre todos os 26 estados do Brasil e mais o Distrito Federal, de acordo com o tamanho da população de cada lugar. Os deputados federais também fiscalizam o trabalho da pessoa eleita presidente. Isso envolve aprovar ou reprovar como o dinheiro público vai ser usado e dividido entre os estados e ainda se esse uso está dentro da lei. Caso exista alguma coisa errada, elas são as únicas pessoas com o poder de começar um processo contra o presidente ou o vice. O Rio de Janeiro, com uma população de mais de 17 milhões de pessoas, elege 46 deputadas ou deputados. É o terceiro maior colégio eleitoral do país, atrás somente de Minas Gerais e São Paulo. É muita gente, né? Por isso, é importante a gente escolher muito bem nosso candidato ou candidata, porque são essas pessoas que criam ou mudam leis, tomando decisões que afetam muito a nossa vida. Já o Senado Federal é formado por 81 senadores ou senadoras. E vamos ter de escolher um nas próximas eleições em outubro. Eu vou te explicar. As senadoras ou senadores, assim como os deputados federais, representam os estados onde moram. No Senado, diferentemente da Câmara dos Deputados Federais, todos os estados do país têm o mesmo número de representantes, que são três. Isso é importante para que haja um equilíbrio entre os estados do país na aprovação de leis. No estado do Rio de Janeiro, temos hoje três senadores de um mesmo partido, o Partido Liberal, PL. E um deles está terminando o seu mandato. Portanto, vamos ter de escolher somente um para substituí-lo. No caso dos senadores, é importante falar que o mandato é diferente de outros cargos, porque o mandato dura oito anos em vez de quatro. Aí, a cada quatro anos, a gente alterna, elegendo uma ou duas candidatas ou candidatos. Então, nas eleições deste ano, em outubro, cada estado vai eleger somente uma pessoa para ocupar esse cargo. Os senadores, além de poderem criar e mudar leis, fiscalizam o poder executivo. Como as deputadas e os deputados, senadoras e senadores também podem aprovar nomes para a direção do Banco Central e de diplomatas que representam o Brasil no exterior. E agora é a vez de entendermos um pouco sobre o papel das deputadas As deputadas ou deputadas ou deputados estaduais, assim como a governadora ou governador, atuam no seu próprio estado numa casa chamada Assembleia Legislativa. A quantidade de parlamentares estaduais é proporcional à de federais. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, elegemos 70 pessoas para o cargo de deputada ou deputado estadual. Quem for eleito nas próximas eleições para deputado estadual passa a trabalhar na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro a alerje que fica no centro da capital do estado. As funções das deputadas ou deputados estaduais são parecidas com as dos deputados e deputadas federais que atuam em Brasília, que é criar, mudar e aprovar leis, além de fiscalizar o trabalho de quem está no governo do estado. Nós convidamos a Tainá de Paula para conversar com a gente. Ela é vereadora do município do Rio de Janeiro e vale dizer que ela não está em campanha, até porque não elegeremos vereadores ou vereadoras nessas eleições em outubro. Mas como parlamentar, Tainá pode nos contar um pouco sobre a rotina do seu trabalho no Poder Legislativo Municipal, que é muito parecido com o do Legislativo Estadual. Bem-vinda, Tainá. Conta pra gente como é o cotidiano do seu trabalho na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Oi, pessoal. Aqui é a Tainá de Paula, vereadora da cidade do Rio de Janeiro, líder da bancada do PT na Câmara, mulher preta, mãe, favelada, arquiteta e urbanista e ativista das lutas urbanas. O pessoal do podcast me convidou para falar um pouquinho com vocês sobre o nosso dia-a-dia parlamentar. E cabe a mim falar um pouquinho desta loucura, literalmente, que é fazer política na cidade do Rio de Janeiro. Uma das nossas principais funções é fazer leis, é a nossa produção legislativa. E cabe ao vereador e à vereadora fazer leis que impactem diretamente a vida da população. Podem ser leis muito simples como renomeação de nomes de rua, de nomes de praça. Ano passado, a gente fez um projeto de lei superinteressante que foi aprovado, que é o PL Lélia Gonzalez, que fez com que seja proibido na cidade do Rio de Janeiro que nomes de rua, nomes de bairro tenham nomes de racistas, de torturadores. Um outro lugar muito importante também da Câmara de Vereadores é a produção de orçamento, o debate sobre o orçamento público. Nós temos duas leis importantíssimas. A lei de orçamento anual, a LOA, e o PPA, o Planejamento Plurianual, que, teoricamente, organiza o orçamento e a distribuição do orçamento nas pautas mais prioritárias da cidade. Saúde, educação, transporte, moradia, lazer, tudo isso é discutido na lei orçamentária e no PPA. Para além disso, nós temos uma importantíssima lei que está em debate agora na sua revisão. Nós temos o plano diretor que define, que orienta os rumos da cidade. Onde tem que ter mais transporte, onde tem que ter mais moradia, onde tem que ter mais comércio, se a gente precisa adensar, ou seja, ter mais moradia em determinado lugar ou não, se a gente precisa ter mais política para as favelas de determinado lugar ou não, tudo isso que a gente está discutindo aqui pode ser tocado e construído no plano diretor. Outro lugar muito importante também do vereador e da vereadora é a fiscalização, verificar se os órgãos públicos municipais, se o atendimento à população está funcionando e como anda a gestão pública municipal. Muito obrigada, Tainá. Quanta coisa, né? Dá para a gente ver que a pessoa em quem a gente vota tem uma responsabilidade muito grande de representar os nossos interesses. Professora, boa noite. Por que os políticos prometem as coisas e quando passa a eleição eles aparecem, negando bem mais eles, se somem e a gente fica com a cara de amelie esperando a resposta deles? Eu queria entender da política que quando em termos da eleição eles prometem muitos e fundos e na hora do que fazer eles não fazem, prometem, não fazem. Eu queria entender sobre isso. Será que eles não fazem nada mesmo? Como a gente acompanha tudo isso? Com a correria de todo dia a gente sabe que não é fácil. Mas a gente chamou de novo o Josué Medeiros para conversar com a gente. Ele é cientista político e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro à UFRJ. Além de ser coordenador do Observatório Político Eleitoral e também do Núcleo de Estudos sobre a Democracia Brasileira o Nudeb. Me diz uma coisa Josué depois da eleição como a gente pode acompanhar e cobrar as pessoas que estão nos cargos? Também saber se elas estão cumprindo tudo o que prometeram. A cobrança dos eleitores sobre os candidatos que são eleitos como senadores deputados prefeitos governadores presidentes é a única forma que a gente tem de aprimorar a nossa democracia. Sem a cobrança da sociedade sem a cobrança da cidadania os nossos representantes ficam livres se acham um direito de fazer o que eles querem de fazer aquilo que eles consideram mais importante de fazer aquilo que eles e os grupos deles e as articulações do sistema político que eles fazem parte considerarem melhor. É impossível numa democracia representativa a gente ter um movimento e um processo de cobrança permanente. A gente sabe que em vários momentos os nossos representantes vão tomar decisões e cabe a nós verificar posteriormente se elas foram boas se elas cumpriram com os preceitos da lei se elas foram democráticas mas a gente não pode fazer com que isso seja o tempo todo. A gente precisa se antecipar a gente precisa se organizar. Então a melhor forma de acompanhar e cobrar é a organização coletiva é através de movimentos sociais é através de ativismos é através de redes de articulações todos nós aqui temos amigos família estamos em algum espaço de trabalho em alguma comunidade na nossa igreja no nosso culto no nosso time de futebol enfim todos nós pertencemos temos laços sociais com alguma comunidade com alguma coletividade e através desses laços que a gente pode se organizar para cobrar a cobrança quando é coletiva ela tem alguns caminhos a gente pode cobrar presencialmente indo no gabinete do deputado ou indo em uma audiência pública no congresso ou na assembleia legislativa ou na câmara municipal existe mecanismo de cobrança virtual a gente pode fazer mobilizações na rede no facebook no instagram no twitter combinando que todo mundo vai postar algo parecido vai marcar o deputado vai marcar o senador não importa as duas formas de mobilização redes e ruas são importantes o fundamental é que elas sejam coletivas o fundamental é que elas sejam organizadas para o maior número de pessoas e o fundamental é que a gente escolha muito bem os momentos de fazer essa cobrança já que a gente não vai poder fazer isso o tempo todo então a gente precisa ao se organizar combinar entre nós quais são nossas pautas prioritárias quais são aquelas que a gente não abre mão que os nossos representantes façam conforme a nossa vontade uma vez a gente se organizando decidindo coletivamente nossa prioridade e agindo coletivamente em favor dessa prioridade a gente consegue sim cobrar os nossos representantes obrigada Josué agora que a gente sabe como acompanhar e entende um pouco mais o que cada pessoa faz quando assume um cargo político podemos prestar muito mais atenção nas propostas das candidatas ou candidatos é bom saber que a gente só tem a ganhar quando escolhe bem quem vai representar os nossos interesses em cada um desses cargos políticos votar pra quê? 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 curtiu esse episódio? então fica ligado nos próximos e não esqueça de compartilhar esse podcast faz parte de uma série de cinco episódios para contribuir com informações apuradas e checadas para que você moradora e morador do conjunto de favelas da Maré se informe e vote com consciência ouça grátis no site da Rede da Maré no Spotify e de mais plataformas digitais e os links com todas as fontes para a construção deste episódio estão disponíveis na descrição para maiores informações dúvidas ou comentários envie sua mensagem para podcast arroba redesdamaré ponto org ponto br obrigada e até o próximo este podcast foi produzido por Geisa Lino e Bia Policicio o roteiro e pesquisa por Quilherme Petro a edição Amanda Rara a montagem e trilha sonora Cainan Bomilka e a locução Eliana Silva VOTAR PRA QUÊ? VOTAR PRA QUÊ? VOTAR PRA QUÊ? Tchau, tchau.